E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas Pessoal, hoje aqui no canal Cabeção do Paraná Nós temos aquela nossa velha série de amigos aqui do canal Exatamente, hoje nós temos o prazer e a satisfação De apresentar para vocês o nosso amigo Raul É, grande parceiro aqui do canal Acompanha, acompanhando aqui nos comentários E montou um sistema simples, muito show de bola Que vai servir de experiência, ou melhor, de incentivo para você É, você que quer montar sua aquaponia, sua criação de peixes E fica perguntando E agora, o que é que eu faço, como que eu monto? Aqui no canal Cabeção do Paraná você tem vídeos passo a passo Da sua mini aquaponia É, e também nós temos projeto com assistência técnica nesse WhatsApp É, exatamente, então você pode escolher o que você quer Tá bom? Mas hoje, exclusivamente, vamos apresentar aqui O trabalho elaborado pelo nosso amigo Raul Mais precisamente, esta cidade de Cato É, cidade do Ceará Grande amigos do Ceará Top da balada Tem um grande parceiro nosso no Ceará Que tá montando um sistema comercial aqui Com a nossa galera do canal Cabeção do Paraná E é isso Hoje nós estamos fazendo essa apresentação E você vai acompanhar É, vai acompanhar essa apresentação Que o nosso amigo Raul vai fazer Vai ser por conta do Raul É, vamos fazer sim Raul, quero ver você fazer essa apresentação Top da balada Mostra pra galera que a gente quer ver Tá bom? Então é isso Beleza, pessoal Chega de conversa Você tá acompanhando o canal Tá top da balada Você ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Com as famílias Como a gente sempre diz Vamos rodar Vamos colocar pra frente Que é muito bacana Trabalho sustentável Que ajuda muita gente Beleza? Então é isso Raul É com você Roda! Olá amigos Gravando esse vídeo aqui Especialmente para o canal do meu amigo André Baldieri Do canal Cabeção do Paraná Aqui está a minha caixa d'água de mil litros Eu tenho aqui 150 tilápias E de... Claro que elas são alevinas, né? Mas a gente vai manipular Passar ela pra outro local Logo quando elas estiverem maior Logo quando elas estiverem maior Aqui eu tenho um decantador Tem um resistor ali Que vai aí da caixa Até o decantador Funcionando tudo muito bem Aqui é meu filtro biológico Belezinha Maravilha, maravilha Aqui é meu tanque E esse tanque aqui, ó Vai ser usado pra dividir a quantidade de peixes Pois 150 peixes Quando eles estiverem na fase adulta Não vai suportar na caixa de mil litros Aqui eu estou mostrando pra vocês É um sisteminha de aquaponia Que eu ainda estou desenvolvendo Tá tudo meio ainda arranjado Porque só tá com apenas 10, 12 dias que eu estou Montando esse sistema Então eu sou aqui do Ceará Moro na cidade de Crato E quem quiser Conhecer meu sistema Estamos aqui Para mostrar Improvisi aqui um Um sombretezinho Pra Melhorar aqui a condição do sol Nosso sol aqui é ardente Embora esses dias Estar chovendo muito Aqui no Ceará Então é isso É agradecer O meu amigo André Baltieri Por ele estar fazendo Esse trabalho legal Que ele está fazendo Mostrando o seu trabalho Incentivando outras pessoas A praticar A piscicultura urbana A aquaponia Eu quero montar Um sistema de aquaponia Em cima dessa caixa De mil litros Que aqui vou colocar Umas bancadas De hortaliças Vai ficar bem legal Só tá com 12 dias E já tem desse tanto De coisas Então significa que Logo, logo Vai melhorar E pra encerrar esse vídeo Eu quero Imitar aqui O meu amigo Cabeção do Paraná Olha aí Cabeção Será que eles vão se alimentar? Será que eles vão se alimentar? Será? Maravilhas, maravilhas Valeu galera É isso aí Aquaponia no sangue E na veia Valeu É isso aí galera Show de bola Apresentação pelo nosso amigo Raul do Ceará Muito obrigado a todos vocês Do Ceará Que tá participando Que tá acompanhando O nosso canal aqui Só temos agradecimento Tá bom pessoal? Então é isso Hoje Vamos lá Vamos lá Galera É o seguinte Hoje nós temos então A apresentação do Raul Se você é amigo Se você é amigo aqui do canal E quer participar Entre em contato Nesse Whatsapp Que tá na tela Pra você participar Da nossa série De amigos Aqui do canal Tá bom? Você participa Você se inscreveu no canal Você tá fazendo comentário Então você é amigo aqui do canal Cabeção do Paraná E você pode sim Participar com a gente Nesse Whatsapp Que tá na tela Beleza? Fechou? Pessoal Vem dar uma olhadinha Que trabalho bacana Dá uma olhada nisso aqui Vem cá Antes de finalizar Me acompanha Dá uma olhada Que coisa bacana De se ver Eu quero mostrar De primeira mão Que eu sou apaixonado O Aquaponia é top Dá uma olhadinha nisso aqui Vou pegar a câmera Vamos fazer assim Pessoal Pra quem não sabe Nós temos aqui O nosso mascote Que é o nosso Jataí Ou melhor A nossa Jataí Né pessoal? E junto com a Jataí Olha que bacana Que nós temos aqui Galera Olha que legal O tomatinho Olha aí Pessoal Que coisa mais top Tomate Da nossa cama de cultivo Junto com o nosso mascote Isso é top da balada É isso aí pessoal Então De primeira mão O primeiro tomatinho Saindo aqui Da nossa cama De cultivo Junto Pra você apreciar Aqui no canal Cabeção Do Paraná Pessoal Olha só Lembrando que a gente tem aqui O tomatinho Tá carregado galera Tomate aqui Tomate aqui embaixo Tomate pra todo lado Tá muito bacana Você pretende ter aí Na sua casa? Então é isso galera Acompanha Que é muito bacana Vale muito a pena E é show Participa Participa E vamos mandar Pra frente Essa aquaponia Que é top da balada Beleza? Pessoal Grande abraço Fica com Deus Tamo junto Nessa pegada Que vocês já sabem Vai passar logo logo Enquanto isso Vamos curtir A nossa piscicultura urbana A nossa aquaponia Tá bom? Deus abençoe Todos nós E toda a nossa nação Tamo junto Até a próxima Tchau